Olá galera, estamos aqui de volta para mais uma customização, na verdade é só uma troca que eu fiz, tirei aquela capa emborrachada do do cable, vocês viram na revisão da semana passada e estou trazendo aqui a capa que eu fiz de tecido, então está ela aqui, eu consegui fazer um caimento bem legal nela, para ela ficar dessa forma eu fui colando, usei cola de isopor e fui colando aqui no tecido algumas gotinhas para ela fazer todo esse movimento e ficar assim fixa, porque senão ela ficaria solta e fica difícil deixar ela numa posição, então como eu queria ela mais ou menos como veio a original, que é aquela de borracha, peguei e fui montando aqui, é um pedaço de pano que eu tinha aqui em casa, ele era até um pouquinho mais grosso, aí a hora que eu pintei, a tinta deixou ele mais rígido, então ele parece aquelas lonas que usam caminhões militares, ele ficou, ele tinha até uns desenhos nesse tecido, aí eu tingi e no próprio tingimento já fui fazendo umas manchas em outros tons, tingi com um verde e fui fazendo tons mais escuros, foi jogando um pouco de preto, marrom, para dar uma... parece que está meio sujo, né? A gente sabe que ele é um guerrilheiro, né? ele está... então dependendo de onde ele passa... e ficou legal, aqui eu... eu... eu costurei aqui e aqui, como eu disse, eu fui usando o colo e fui apertando até ela moldar do jeito que eu queria, então ela ficou fixa, você vê que ela não... essa parte aqui dela não se mexe, mas é tecido aqui, ficou rígido por causa da cola... e fica uma coisa muito melhor, tá? Não vou dizer, nossa, que maravilha de capa, que excelente capa, não, ficou bem melhor do que aquela que vem com o boneco, porque você pode pôr aqui e ela não derruba o boneco, você consegue fazer várias poses com ele, ela permite um pouco mais de mobilidade com o boneco e não cai, porque aquela se você coloca, ele vai tombando, porque é muito peso, aí você tem que achar outro centro de gravidade nele para poder deixar e... e o tecido deixa um pouco mais leve, né? Sem contar que você pode fazer algo diferente, né? Utilizar, se quiser pode deixar um pouco mais aberto aqui... Você pode trabalhar, se for o caso de que eu passar um arame por dentro da capa, pelas laterais, você pode movimentar, né? Pode fazer igual aquelas capas que algumas pessoas fazem... Mas eu fiz essa aqui e ficou ótimo, gostei demais do resultado... E é isso, pessoal! Você mesmo pode customizar e melhorar os seus bonecos, beleza? Então é isso! Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica, de mais essa customização... Voltem sempre aí no canal, lembrando que colecionar é cultura! Nunca deixe praticar o colecionismo, beleza? Um abraço! E até mais! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto